Oi gente, meu nome é Nicolas, esse é o Estante Que Fala e no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês todos os livros que eu li agora no mês de fevereiro e espero que vocês gostem do vídeo Bom, fevereiro foi um mês muito bom pras minhas leituras eu continuo lendo livros muito densos, desde janeiro, na verdade tô pegando livros, assim, meio cansativos de ler provavelmente agora em março eu vou dar uma segurada e vou ler livros mais farofa porque, assim, minha cabeça é explodindo mas fevereiro foi um mês muito bom, eu favoritei alguns livros infelizmente teve um livro aqui que foi Pura Chernobyl Radiação, nossa, horrível, vou falar dele já já pra vocês eu li mais dois clássicos durante esse mês e eu acho que esse tá sendo o meu ano de leitor de livros clássicos porque eu já li, acho que uns quatro livros clássicos e eu tô gostando demais de fazer essas leituras talvez 2024 tá sendo o ano do Nicolas leitor de livros clássicos e menos farofa por isso que também minha cabeça tá meio que explodindo, eu tô meio que cansando de ler porque você ficar pegando vários livros assim que é muito mais cabeça, você cansa e é por isso que eu preciso dar um pouco dessa parada e eu acho que agora em março vai ser o mês da farofa porque não tem como, eu tô muito, muito cansado mesmo de ter que pensar pra ler eu quero só ler um livro e perder uns três neurônios ali enquanto eu tô lendo é isso que eu quero bom, agradecendo uns de sempre, se inscreva no canal, curta o vídeo isso me ajuda demais a crescer aqui na plataforma considere também me seguir nas minhas outras redes sociais eu tô no Instagram, eu tô no Scoob me sigam nessas redes, eu tento sempre deixar meu Scoob bem organizadinho e postar alguma coisa todo dia no Instagram e se vocês quiserem me ajudar, me ajudar muito, muito, muito mesmo sem estar gastando nada, qualquer compra que vocês forem fazer na Amazon seja pra comprar um livro, seja pra comprar uma peça de roupa seja pra comprar comida enlatada, seja pra comprar minâncora qualquer coisa, qualquer coisa mesmo e vocês estiveram usando meu link da Amazon que tá nas descrições do vídeo aí embaixo isso me ajuda demais, não custa nada pra você e eu recebo assim uma pequena comissão em cima da sua compra sim, pequena mesmo, minúscula então, por favor, usa meu link sem lembrar muito então, vamos logo pra esse meu vídeo de lidos do mês começando o mês de fevereiro, o primeiro livro que eu peguei pra ler foi o livro Mago e Vidro do Stephen King e esse calhamaço, esse trambolho aqui de mil e mil páginas foi um livro que eu demorei muito pra ler acho que eu demorei uns 15 dias mais ou menos uns 20 na verdade, porque eu comecei a ler ele em janeiro e terminei agora em fevereiro então foi uns 20 dias na leitura desse livro eu tô gostando muito dessa série de A Torre Negra Mago e Vidro até agora é meu livro favorito porém, o começo foi muito arrastado o começo desse livro aqui tem um elemento que eu odeio em livros principalmente em livros assim de série, de fantasia que é aquele elemento onde vai contar o passado do protagonista e eu tava meio que assim, nossa vai contar o passado logo agora que a história tá ficando muito boa não vou me interessar muito e nossa, quando começou a contar o passado eu meio que desanimei bastante desse livro e demorei muito pra pegar ele, pra realmente ler assim e engolir ele então foi, sei lá, uns 25% do livro assim, bem arrastado e esse livro aqui, o livro 4 da série de A Torre Negra é só pra contar o passado do Roland é basicamente isso, esse livro inteiro 75% desse livro é a história do passado dele mas é muito bom esse livro como eu disse, ele demorou pra me pegar mas quando me pegou, nossa, eu não conseguia largar ele é muito bom assim, a história do passado do Roland no começo é arrastada, mas no final, fenomenal é maravilhoso esse livro é o melhor da série até agora eu estou amando demais a série de A Torre Negra eu tô doido pra pegar o próximo livro que eu nem lembro qual que é acho que é Lobos de Cala mas tem o livro 4.5, né, que na verdade é o que eu vou pegar agora no mês de Março pra ler Março? Março, é isso, Março então eu vou pegar o livro 4.5 antes de pegar o livro 5 que é o Lobos de Cala o livro 4.5 é o Tento pela Fechadura, eu acho esse livro aqui, Mago e Vidro, é muito bom eu dei 5 estrelas, favoritei ele eu super recomendo essa série de A Torre Negra é uma série muito boa, é uma série muito doida aqui você vai ter, assim, elementos muito diversos você vai ter robôs com uma inteligência artificial muito avançada ao mesmo tempo que você vai ter pessoas que não sabem nem andar de carro porque carro é uma tecnologia muito avançada pras pessoas é um mundo, é um universo, assim, que é muito louco, é um universo que tem não sei, é difícil explicar é uma coisa que eu não sabia da série de A Torre Negra mas é como se o tempo como se o universo aqui tivesse um tempo bem misto um tempo bem corrompido, sabe? onde mistura o passado com o futuro também um elemento que teve nesse livro aqui que eu amei demais ele teve uma referência muito grande a série, a série não ao livro A Dança da Morte basicamente os protagonistas aqui entraram no universo de A Dança da Morte eu achei genial isso nossa, eu amei demais amei muito, muito mesmo esses elementos que me deu uma nostalgia do livro de A Dança da Morte que eu gostei demais que foi basicamente um fanservice mas valeu super a pena sim, super, super recomendo só pelo fanservice já valeu a pena 5 estrelas, favoritado Mago e Vidro super recomendo a série de A Torre Negra o próximo livro que eu li esse mês foi esse livro aqui que na verdade foi um mangá e vamos ablar um pouco no caso o mangá que eu tô falando foi Nossas Cores do Gengoro Tagames que é o volume 2 e eu achei ele bem fraquinho o primeiro é muito bom na verdade eu gostei do primeiro mas eu acho que se eu relesse hoje eu não acharia tão bom assim hum, talvez agora esse daqui que é o volume 2 ele é muito fraco sabe ele é muito mesmo da mesma história não acontece muita coisa as coisas que acontecem são coisas que você já viu em outras histórias não tem assim nada de novo é fofinho mas eu preciso de mais eu preciso de muito mais pra ficar empolgado com uma história e querer devorar todos os livros dessa trilogia porque eu acho que são 3 livros só são 3 mangás apenas esse aqui foi o mais fraco até agora o primeiro eu gostei bastante como eu disse talvez se eu lesse hoje em dia eu não teria gostado tanto quanto eu gostei talvez esse segundo é bem mediano é bem fraquinho mas eu vou ler o terceiro pra ter uma conclusão assim e saber qual é minha nota final pra trilogia pra série pra trilogia tem uma coisa que a gente precisa conversar que a editora na verdade é a Planeta Mangá Planet Mangá que na verdade eu acho que é uma subcategoria da Panini por que que esse mangá ele é recomendado pra maiores de 18 anos por que? não tem nada aqui que justifica isso nada mesmo acho que se você colocar a Hard Stopper do lado de nossas cores a Hard Stopper é muito mais pesado e tem muito mais assim cenas de conotação sexual do que nossas cores mas Hard Stopper não é mais de 18 e nossas cores é mais de 18 por que? aqui literalmente só é um romance LGBTQIAP+, que não tem nada de mais mas ele é recomendado para maiores de 18 anos Panini sim muito babaca por ter feito isso não tem sentido nenhum ela ter feito isso eu achei muito idiota da editora fazer isso não sei se isso aqui é recomendado para maiores de 18 anos em outros países talvez no Japão onde ele nasceu esse mangá no caso mas quando eles trouxeram para cá eu tenho certeza que eles leram a própria história então não tem sentido eles colocar isso aqui ser um mangá para pessoas maiores de idade não tem sentido nenhum foi babaquice da editora eu dei nota 3 para esse mangá eu estou olhando aqui no meu caderninho porque eu estou sem nada para nada digital para conseguir conferir então eu anoto tudo e trago aqui para vocês próximo livro nosso aqui foi Radiação Pura o livro que eu achei mais esse livro aqui é podre o livro que eu estou falando no caso é Viagem ao Redor do Meu Quarto do Xavier De Meistre não sei falar o nome do autor também não me importo muito é um livro muito ruim eu me senti a pessoa mais burra do universo ler nesse livro porque eu não entendi nada é basicamente o autor parece que ele está meio que preso dentro do quarto dele e ele começa a contar sobre os móveis do quarto dele enquanto ele vai tendo assim uns devaneios falando sobre algumas coisas que vai acontecer que aconteceram na vida dele e daí ele fala assim ai então vamos agora chegar a minha janela e minha janela é transparente e agora se andarmos mais alguns passos vamos chegar ao meu minha cama tá e aí é basicamente esse é o livro eu me senti muito burro porque esse aqui provavelmente deve ter alguma mensagem ali por trás alguma coisa que tem que passar para os leitores mas eu só senti nada eu só senti tédio e a única mensagem assim que eu peguei desse livro foi porque eu estou lendo ele porque eu continuo lendo ele foi só isso que eu consegui refletir enquanto lia ele dei nota meia meia estrela para esse livro aqui é muito ruim uma coisa que eu percebi da editora Antofágica é que é muito 880 todos os livros da Antofágica para mim ou foram 5 estrelas e favoritado ou foi meia estrela ou foi 5 estrelas todos os livros os 5 livros 6 não sei acho que foram 6 livros que eu li da editora pelo menos a maioria foi 5 estrelas favoritado e os que eu odiei foi livros que eu odiei muito e acabei dando uma estrela eu tenho que pensar muito agora sempre que eu for comprar um livro da Antofágica porque passar por isso aqui de novo é um trauma o próximo livro que eu li esse mês foi eu li 5 livros esse mês não sei se eu cheguei a falar mas eu li 5 livros e o outro livro o quarto livro que eu li durante o mês de fevereiro foi o livro Estupidamente Apaixonados do Clube do Livro dos Homens esse aqui é o terceiro livro da série de O Clube do Livro dos Homens da Lisa Kay Adams esse livro aqui foi o mais fraquinho da série que eu li até agora acho que em algum outro vídeo eu cheguei a falar que você podia ler os livros dessa série fora de ordem mas não pode porque um livro vai ter spoiler do outro então eu recomendo muito você ler na ordem certinha primeiro é O Clube do Livro dos Homens depois é Missão Romance esse aqui é o terceiro o quarto eu não lembro o quinto eu também não lembro o nome mas é uma série bem gostosinha o hot desse livro aqui eu achei bem ruim o hot do primeiro livro eu achei fenomenal é hot hétero uma coisa que eu não achei que eu ia gostar mas o primeiro livro eu amei esse livro aqui odiei o segundo livro eu gosto também bastante o segundo livro ali tem meio que uma investigação e esse livro aqui eu achei bem fraco não tem muitas coisas tem uma questão ali de perdoar e esse livro aqui também ele é Friends to Lovers e eu não gosto muito dessa temática esse subgênero do romance que é basicamente as pessoas ali o casal principal eles são amigos e eles vão virar namorados e eu não gosto muito disso eu prefiro muito mais Enemies to Lovers que são quando o casal são inimigos e eles viram namorados pra mim essa é a fórmula que funciona mais o segundo livro no caso é Enemies to Lovers o primeiro livro é Lovers to Lovers não sei explicar muito bem o que é o primeiro livro porque eles é um casal os protagonistas são um casal que meio que estão se divorciando mas daí eles voltam tentam voltar é, não sei acho que é Lovers to Lovers sei lá mas estupidamente apaixonado a gente vai acompanhar a história da Alexi Alexi Alexis Alexis aqui nesse livro a gente vai acompanhar a Alex que é uma personagem que aparece no segundo livro dessa série e do Noah que ele também aparece no segundo livro dessa série o Noah ele é como se fosse um gênio da computação ali ele tem uma empresa muito forte muito solidificada no mercado onde ele trabalha com segurança e a Alex ela vem de um passado onde ela sofreu o assédio sexual do antigo patrão dela e não vou falar muito disso porque é basicamente o tema do segundo livro bom, a gente vai acompanhar o Noah e a Alex os dois são muito amigos e os dois você vê assim nitidamente que eles não querem ser só amigos eles querem ser namorados e uma coisa que eu odeio muito de Friends to Lovers é isso de ai, eu te amo eu amo muito ela mas por que que eu não falo isso pra ela eu falo pra todo mundo todo mundo sabe menos ela e todo mundo sabe que ela também me ama menos eu e eu acho isso bem chato e não funciona muito pra mim o enredo desse livro vai girar em torno do romance do casal e também tem meio que uma história ali que tá acontecendo pelo fundo de background da história principal do livro que é a Alex descobrindo o pai dela que o pai dela meio que tá morrendo e ela não conhecia o pai dela e uma irmã que ela também não conhecia chega nela e fala que o pai dela tá morrendo e talvez o rim que ela tem é um rim que possa salvar o pai dela é isso não vou falar mais nada é um assunto assim bem delicado principalmente porque entra muito naquela questão de eu nunca conheci minha família e quando surge um interesse um interesse que vai me custar muito minha família aparece é bem trabalhado isso nesse livro eu até gostei mas foi o mais fraquinho da série não aconteceu assim muitas coisas que me faça amar demais esse livro o Hot também achei bem fraco muito chato assim algumas partes bem arrastadas e é isso é um livro mediano eu dei 3 estrelas e meia o último livro que eu li esse mês foi o livro Dom Casmurro do Machado de Assis esse livro aqui eu não vou falar muito dele eu vou deixar pra falar sobre ele em outro vídeo fiquem ligados no canal vai vir aí fiz várias marcações outra coisa que eu posso falar aqui desse livro é que traiu ou não traiu na minha opinião não sei porque assim no livro fica claro que não traiu não na verdade no livro fica claro que traiu mas você sabe que o autor do livro não é uma pessoa muito confiável que no caso é o Bentinho ele meio que escreve esse livro falando sobre as memórias dele ali é um romance de informação daí você fica muito naquela questão aparentemente traiu mas não tem nenhuma prova então traiu ou não traiu não sei não dá pra saber você fica muito é estranho você precisa ler pra você entender sobre essa questão de traiu ou não traiu na minha opinião eu não sei o que falar o livro deixa muito claro assim pela opinião do Bentinho que a Capitú traiu ele mas não tem nenhuma prova disso a única prova é os os delírios do Bentinho então é difícil você ter uma resposta concreta bom é isso esses foram cinco livros que eu li durante o mês de fevereiro espero que vocês tenham gostado do vídeo comenta aí embaixo qual foi o melhor livro que você leu durante fevereiro e traiu ou não traiu obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e até a próxima tchau tchau